Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam 100%. Bem-vindos ao canal Conexão Escola SME. Eu sou a professora Elaine, componente de Educação Física. E o tema da nossa aula de hoje é jogos populares. Existem jogos populares com característica competitiva e cooperativa. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre jogos populares com característica competitiva. E para essa aula eu vou utilizar bolas, arcos e balões. Legal, né? Então, quer saber mais sobre jogos populares competitivos? Se ligue agora no Conexão Escola. Vamos iniciar a nossa aula trazendo sobre um breve histórico dos jogos populares no mundo. Bom, o ser humano, desde sua ancestralidade, ou seja, há milhares de anos atrás, já apresentava habilidade inata para a competitividade. Na pré-história, foram encontrados inúmeros registros entre as civilizações egípcia, chinesa e fenícia. À medida que as civilizações foram evoluindo, os jogos também foram evoluindo. Na Idade Média, com a evolução dessas civilizações greco-romana, muitos jogos já existentes, perpassaram de geração em geração e, ao longo do tempo, foram modificados, ressignificados, reinterpretados e fazem parte da nossa cultura popular na atualidade. O desenvolvimento do espírito esportivo favoreceu-os, tornando-os, de sobremaneira, mais saudáveis e menos excludentes. Etimologia das palavras jogos, populares e competitivos. Jogos, em latim, jogos, que denota diversão e passatempo. Palavra populares, em latim, populares, denota povo, público, popular. E, por último, a palavra competitivos, em latim, competer. Com significa junto. Peter significa voar, procurar. Conceito dos jogos populares competitivos. Os jogos populares competitivos são práticas corporais, em que há disputa por vitória, contudo, visam desenvolver aspectos educativos como compreensão das relações e valores étnicos, o jogo limpo, que é o fair play, a colaboração e, por último, o trabalho em equipe, por um objetivo em comum. Características dos jogos populares competitivos. São jogos em que há vencedores e vencidos. Os objetivos estes jogos são estimular a competição justa e o raciocínio, construção e respeito às regras, superação dos limites e desafios, aprender a lidar com vitórias e derrotas. Experimentação em fruição. Eu vou apresentar para vocês agora um repertório de cinco jogos. O primeiro é o jogo chamado Briga de Galo. Qual é o objetivo desse jogo? É estourar os balões dos outros jogadores que estão presos em cada uma das pernas e, simultaneamente, esquivar-se para que os seus balões não sejam estourados. Então, ao mesmo tempo que você tem estourado o seu colega, você não pode deixar que ele estoure o seu. Vamos assistir o jogo a seguir para a melhor compreensão do jogo. E aí 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 O jogo a seguir chama-se Vestir o Bambolê. O objetivo, cada jogador deverá vestir o bambolê alternadamente, ou seja, hora por cima, hora por baixo, até que todos tenham completado a prova. Vamos assistir o vídeo a seguir para melhor compreensão do jogo. Música Música Vai gente, vamos querer, vamos querer, tem que chegar lá no meio, tem que chegar lá no meio. Vai, 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 vem rápido. O jogo a seguir chama-se Dança dos Bambolês. O objetivo, ao som da música, os jogadores deverão correr ao redor dos bambolês. Uma vez que a música é interrompida, os jogadores deverão ocupar um dos bambolês. Assista o vídeo a seguir para melhor compreensão do jogo. E toda vez que a pessoa sobrar, ela deixa a brincadeira. Quem sobrou? Aí, tira um. Vai, segue a brincadeira. Segue. Tira o bambolê. Deixa a brincadeira. Beleza. Segue a brincadeira. O Igor deixa a brincadeira. Segue. Segue a brincadeira. Aí, deixa a brincadeira. Segue. Vai, segue a brincadeira. Deixa a brincadeira. Segue. Deixa a brincadeira. Deixa a brincadeira. Um. Isso. Agora segue. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Arthur, deixa a brincadeira. Arthur, deixa a brincadeira. Isso. Vai girando. Isso. O jogo a seguir chama-se acertar o alvo. O objetivo. Lançar pequenas bolas em uma bola grande, fazendo com que a mesma ultrapasse a linha, a meta estabelecida. Nesse caso, eu usei bolas de meia, para não machucar os alunos, né? Porque aquelas bolinhas de borracha, elas são bem perigosas, né? Então, para essa brincadeira, eu utilizei a bolinha de meia. Então, vamos assistir o jogo para melhor compreensão. O jogo para melhor compreensão. Certo. Certo. Tentei que te defender também. Preste atenção na bolinha de sessão. Tentei. Vamos. Pode dar, pode dar, pode dar! Tá quase passando, tá quase passando! Tá quase, tá quase, tá quase! O último jogo é o jogo cabo de força, cujo objetivo é puxar a corda fazendo com que a equipe oponente ultrapasse a linha limite do seu campo. Vamos assistir o vídeo a seguir para a melhor compreensão do jogo. Puxa! Puxa! Nossa, mas tá equilibrado! Tá equilibrado! Vai! Faz duas, Maria Clara! Usa as duas! Usa as duas! Força! Força na peruca! Vamos, gente! Vamos! Bora! Vai! 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 Puxa! Puxa! Mais um pouco! Mais um pouco! Vai que dá! 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 Vai! 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 De frente! Vai! De frente! Vai! 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 Tem que trazer! Tem que trazer pra cá! Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e agora é o momento da nossa revisão. Vamos retomar alguns assuntos que foram abordados durante essa aula. Hoje nós falamos sobre a história dos jogos populares, evolução dos jogos populares, etimologia das palavras jogos populares e competitivos, conceito dos jogos populares competitivos, características e objetivos e, por último, um repertório de cinco jogos de experimentação e fruição dos jogos competitivos. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa aula e obrigada por ter ficado conosco aqui no canal Conexão Escola e até a próxima aula!